Vamos lá, vamos resolver mais uma pergunta muito interessante. Contrate gaveta riscos quando o vendedor ou vendedora vem a falecer, morre? Esse é um problema sério, você faz um contato de gaveta, precisando de um tempo, seis meses, um ano, pensando em, de certa forma, em tentar fugir de uma obrigação, talvez trabalhista, talvez uma obrigação de uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, e quando vai ver quem vendeu para você, morreu, o vendedor morreu, a vendedora morreu, e aí, que situação, hein? Nesse caso, você terá que fazer uso de uma ação judicial para regularizar esse imóvel. Muitas vezes, a saída é uma dedicação compulsória se você cumpre todos os requisitos. Quando não cumpre todos esses requisitos importantes e obrigatórios na ação de dedicação compulsória, outra saída poderá ser com requisitos próprios do uso de capião, a própria ação do uso de capião, o procedimento é essa judicial de uso de capião, tá bom? Um abraço e até a próxima.